A noite é escura e sons assustadores Bruxas voando em suas vassouras Ouça a risada assustadora Estão chegando perto de mim Posso vê-los em toda parte Estou com medo, me ajude por favor Esta é a noite de Halloween Mostra os assustadores ao redor Esta é a noite de Halloween Ninguém vai se esconder A noite é escura e sons assustadores Esqueletos dançando em seus túmulos Ouça a risada assustadora Estão chegando perto de mim Posso vê-los em toda parte Levantam-se os esqueletos Esta é a noite de Halloween Mostra os assustadores ao redor Esta é a noite de Halloween Ninguém vai se esconder A noite é escura e sons assustadores Os vampiros emergem para sombras da noite Com copas escuras e tantes assustadores E eles estão com medo, me ajude por favor E eles estão com sede de diversão Posso vê-los em toda parte Mas não se assuste É tudo diversão Esta é a noite de Halloween Mostra os assustadores ao redor Esta é a noite de Halloween Ninguém vai se esconder A noite é escura e sons assustadores Os fantasmas estão voando ao lua Vão assustar e apavorar Se usuram segredos e não dá para esconder Posso vê-los em toda parte Mas não se assuste É tudo diversão Esta é a noite de Halloween Mostra os assustadores ao redor Esta é a noite de Halloween Ninguém vai se esconder É a noite de Halloween Vamos dar uma volta Você está com medo? Não tenha medo As rodas do ônibus giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Na noite de Halloween As estradas na noite são São assustadoras Tão assustadoras Tão assustadoras As estradas na noite são São assustadoras Na noite de Halloween Oh, olhe! O que é isso? Vejam, fantasmas estão entrando no ônibus O fantasma faz buu-buu-buu Buu-buu-buu-buu-buu O fantasma faz buu-buu-buu Na noite de Halloween Ha, 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 ha! Olhe! Agora uma bruxa está entrando no ônibus A bruxa faz Hi, 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 hi Hi, hi, hi Hi, hi, hi A bruxa faz Hi, hi, hi Na noite de Halloween Oh, não! Agora um vampiro que está entrando no ônibus O vampiro faz bra-bra-bra, bra-bra-bra, bra-bra-bra O vampiro faz bra-bra-bra, na noite de Halloween Isso é um pirata! O pirata também está entrando no ônibus O pirata diz ar-ar-ar, ar-ar-ar, ar-ar-ar O pirata diz ar-ar-ar, na noite de Halloween Isso é um pequeno esqueleto vindo para o ônibus O esqueleto no ônibus dança, 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 dança O esqueleto no ônibus dança, dança, na noite de Halloween Você tem medo? O motorista do ônibus não tem medo, não tem medo, não tem medo O motorista do ônibus não tem medo, na noite de Halloween As pessoas no ônibus brincam, brincam de doces ou travessuras As pessoas no ônibus brincam de doces ou travessuras Vamos cantar juntos! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Na noite de Halloween, na noite de Halloween Feliz dia das bruxas, feliz Halloween O lobo mau quer nós pegar Nós escapamos bem rápido O lobo mau está chegando Não tenha medo, bebezinho Vai embora, vai embora Não nos assuste, lobo mau Vai embora, vai embora Por favor, deixa-nos em paz O lobo mau quer nós pegar Nós escapamos bem rápido O lobo mau está chegando Não tenha medo, bebezinho Vai embora, vai embora Não nos assuste, lobo mau Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Por favor, deixa-nos em paz O lobo mau quer nós pegar Nós escapamos bem rápido O lobo mau está chegando Não tenha medo, bebezinho Não tenha medo, bebezinho Não tenha medo, bebezinho Vai embora, vai embora Não nos assuste, lobo mau Vai embora, vai embora Por favor, deixa-nos em paz Grande lobo cinza Grande lobo assustador Está me perseguindo Grande lobo assustador Tenho que fugir Grande lobo assustador Eu vou fugir Ele não vai me pegar Grande lobo cinza Grande lobo assustador Está me perseguindo Grande lobo assustador Eu tenho que fugir Grande lobo assustador Eu vou fugir Eu vou fugir Ele não vai me pegar Grande lobo assustador Está me perseguindo Grande lobo assustador Eu tenho que fugir Grande lobo assustador Eu vou fugir Ele não vai me pegar Um, dois, três, quatro, cinco Dedo Tubarão bebê Tubarão bebê Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Tubarão bebê Tubarão bebê Tubarão bebê Tubarão mamãe Tubarão mamãe Tubarão mamãe Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Tubarão mamãe Tubarão mamãe Tubarão mamãe Tubarão mamãe Tubarão papai Tubarão papai Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Tubarão papai Tubarão papai, tubarão papai, tubarão papai Tubarão irmão, tubarão irmão, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tubarão irmão, tubarão irmão, tubarão irmão, tubarão irmão Tubarão irmão, tubarão irmão, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tubarão irmã, tubarão irmã, tubarão irmã, tubarão irmã Seis, sete, oito, nove, dez, trocando as mãos Tubarão vovô, tubarão vovô, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tubarão vovô, tubarão vovô, tubarão vovô, tubarão vovô Tubarão vovô, tubarão vovô, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tubarão vovô, tubarão vovô, tubarão vovô, tubarão vovô Tubarão titio, tubarão titio, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tubarão titio, tubarão titio, tubarão titio Tubarão titio Tubarão titio, tubarão titio Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Tubarão titio Tubarão titio Tubarão titio Tubarão titio Tubarão primo, tubarão primo Cadê você? Aqui estou, aqui estou Como vai você? Tubarão primo Um, dois, três, quatro, cinco É um ovo azul Ovo surpresa, ovo surpresa O ovo tem uma surpresa Ovo surpresa, ovo surpresa Vamos abrir aqui, beleza? Vem! 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 Uau! É um super homem Um, dois, três, quatro É um ovo vermelho Ovo surpresa, ovo surpresa O ovo tem uma surpresa Ovo surpresa, ovo surpresa Vamos abrir aqui, beleza? Vem! 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 É um ovo em aranha Um, dois, três É um ovo amarelo O ovo surpresa, ovo surpresa O ovo surpresa, o ovo surpresa O ovo tem uma surpresa O ovo surpresa, o ovo surpresa O ovo surpresa, o ovo surpresa Vamos abrir aqui, beleza? O ovo surpresa, ovo surpresa O ovo surpresa, ovo surpresa O ovo surpresa, ovo surpresa, ovo surpresa O汗 Amy Vos conhecem o Spider-Mane E o Spider-Mane E o Spider-Mane E o Spider-Mane Vos excuse E o Spider-Mane Que embora Mero Se me o conheço o Spider-Man, o Spider-Man, o Spider-Man, se me o conheço o Spider-Man, quem mora em Mero Islêni? Você conhece o Batman, o Batman, o Batman, você conhece o Batman, quem mora em Mero Islêni? Se me o conheço o Batman, o Batman, o Batman, se me o conheço o Batman, quem mora em Mero Islêni? Você conhece o Superman, o Superman, o Superman, você conhece o Superman, quem mora em Mero Islêni? Se me o conheço o Superman, o Superman, o Superman, se me o conheço o Superman, quem mora em Mero Islêni?